Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz. Quando eu levanto, eu vim aqui agradecer, todo dia. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há. Sagrada ancestralidade, no chão do terreiro, a estrela da Umbanda. O terreiro é o solo, o chão, onde pisaram e pisam os antepassados e as diversas gerações da cultura tradicional afro-brasileira. O terreiro Cabocla Jaciara, liderado por mãe Rita de Cássia, da professora aposentada e herdeira da casa fundada há 60 anos por sua mãe, Ana de Nanã. Uma rainha, eu procuro fazer o melhor do centro que ela tinha, que é ela que fundou esse centro, então eu tomo conta. As comunidades tradicionais mantêm a cultura hereditária em seus terreiros como estratégia de sobrevivência cultural e para driblar a tentativa de apagamento histórico. A linhagem de mãe Rita está garantida. Sua sucessora será sua filha Azilene e o neto Christopher, de dois anos, que já sente o atabaque. Consegui colocar os meus netos, minha filha, todo mundo se envolveu nesse trabalho espiritual. Fazendo a caridade, procurando o bem, sem olhar quem é. O papel social das mulheres de terreiros, autoridades tradicionais pelo novo marco federal. As líderes femininas atuam para além do sagrado, como articuladoras comunitárias. Os nossos terreiros, durante muito tempo, sempre fez projetos sociais, distribuição de cestas básicas e alimentares. E a gente precisa que o governo e os órgãos reconheçam que nós somos controladores sociais. Vila Velha terá o inédito mapeamento dos terreiros, uma conquista das comunidades tradicionais, que promovem inclusão, segurança alimentar, emocional e o bem-estar social. A gente precisa ver a questão imobiliária, porque dentro de templos religiosos, nós temos as isenções de taxas no município. E os terreiros de matriz africana, as UTTs, que é as unidades territoriais tradicionais, essa é a nomenclatura dentro da lei federal, também terá o direito da isenção dos impostos e ser reconhecida nos municípios. Também facilitará o registro no Cade Único, porque a gente sabe que nós temos leis federais que nos acolhem, mas a gente precisa de ter um registro no Cade Único. O mapeamento dos terreiros vai propiciar acesso a políticas públicas, equidade de direitos e a reparação histórica. Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá A gente precisa de ter um registro no Cade Único, porque a gente precisa de ter um registro no Cade Único.